Há mais ou menos 20 anos atrás, o jogo Pokémon Emerald era lançado, considerado por muitos até hoje o melhor jogo Pokémon de todos. E o meu objetivo é derrotar esse jogo no Minecraft. Exatamente, tanto que eu já tô até aqui com as minhas coisinhas. Na época que esse jogo foi lançado, eu era um humilde bebê de mais ou menos... Há alguns meses, bem feio pra ser sincero. E desde lá, eu cresci virando um amante de Pokémon. Bom, agora meio que eu tenho que escolher que vai ser a versão que eu vou derrotar essa região aqui. Até porque sim, eu vou virar o campeão. Eu vou derrotar todos os ginásios, o Elite dos 4 e o campeão. Mas primeiro, eu tenho que escolher a versão. E entre Omega Ruby e Alpha Sapphire, na vez que eu joguei, eu escolhi o Alpha Sapphire, que é esse aqui, que é o Kaiog. Até porque eu achava o Kaiog mais legal. Não que o Gwaldo não seja. Aqui eu tenho que escolher se eu sou a Mei ou o Brandon. E eu sempre joguei como o Brandon. E olha só, eu já fui teleportado aqui pra minha casa. Agora, eu já consigo ver o mapa inteiro de Hoenn. Olha só. Consigo ver todas as cidades que eu vou passar por aqui. Mas primeiro, eu tenho que me livrar da primeira cidade, que é a cidade inicial. Tanto que até tem minha mãe aqui. Que deve tá falando bastante coisa pra mim, mas eu não tô escutando nada, desculpa. Tenho que sair logo daqui e ir em direção à primeira rota. O meu inicial tá parecendo que é o Mudkip, mas meio que não é ainda não. Eu tenho que ajudar esse camarada aqui que tá sendo caçado por um putiena. Amigo, meio que você precisa de ajuda, né? Peraí, peraí. Eu não consigo ajudar você. Eu preciso das pokebolas. Cadê as pokebolas, rapaz? Tá, ele tá pedindo pra procurar a bolsa dele, mas... Amigo. Ah, tá. É a clássica decisão de toda a região. Qual o inicial que você vai escolher? O do tipo grama, o do tipo fogo ou o do tipo água? Quem já me conhece sabe que eu só tenho uma escolha. E nem é posseiro azul, mas o Mudkip, sem dúvida, é o meu favorito dessa região. E agora meio que eu tenho que salvar esse camarada aqui que foi... Ai, cara. Ele foi perseguido por um putiena. É praticamente um wolfão. Mas tá tudo tranquilo, amigo. Relaxa que eu tô aqui e vou te ajudar. Toma um Addergum. E derrotada. Foi bem mais fácil do que eu pensava, viu? Eu não sei que você teve problema. Ah, mas o que você vai me dar agora? Eu posso ficar com esse pokémon? Quer dizer, eu sei que eu posso, mas pode me liberar aí, parceiro? É, ele tá falando algumas coisas ali que eu não tô nem aí. Mas, é, você pode me dar umas pokébolas e, bem, deixar eu ir? Mas é verdade. Obviamente que eu tenho que colocar uns nomes nos meus pokémons. Até porque da última vez que eu joguei esse jogo, que foi no Pokémon Alpha Safira, lançado em 2014. Todos os meus pokémons foram nomeados. E o Mudkip tem que ser nomeado também. E o seu nome, parceiro, vai ser Mudkipper. Sim, eu acho isso muito engraçado. Inclusive, ele tá falando aqui que eu não tenho meu pokémon, mas... Ô, parceiro, eu não sei se você percebeu, mas... Eu acho que eu tô bem acompanhado aqui com o meu Mudkip, viu? É... Você tá até olhando pra ele. É, e agora ele falou que vai me dar o pokémon que eu peguei. Nada mais justo também, né? Eu meio que salvei você, você tinha que me dar o seu pokémon, viu? Mas me libera. Eu quero ir derrotar os ginásios. Prontinho. Acho que agora eu tô livre e já posso pegar aqui as pokébolas. Meio que agora ele já me largou aqui no mundo com tudo que eu preciso. O Mudkipper e algumas pokébolas. Eu até podia vir aqui e falar com a minha mãe. Opa, mãe. Beleza, obrigado. É... Eu não preciso descansar, não. Muito obrigado. Se eu não estiver enganado, não tem um segredo no meu quarto? Eu tô louco. Tipo, dava pra conseguir um item aqui. Mas eu tenho a sensação de que eu tô louco. Eu tenho que continuar. Até porque eu vou ter que derrotar 15 treinadores super fortes pra conseguir virar o campeão. Então, bem, a gente tem bastante caminho pela frente. Nas primeiras rotas aqui, eu não acho que eu quero capturar nenhum pokémon, pra ser sincero. Sei lá, eu podia capturar um Wolfão, um Whirlpool, mas eu acho que não faz muito meu tipo. E eu também podia derrotar todos esses treinadores que estão aqui, mas eu não tô muito afim, não. Eu vou passar direto por aqui sem ser desafiado como se eu fosse um fantasma. Inclusive, olha só, é o treinador? Você? Não, é... Ele só tá me avisando que os pokémon vão pra cima de mim. Ah, rapaz, eles não são malucos de pular em cima de mim, não. E vocês também não iam ser malucos de não deixar o like e se inscrever no canal, né? É o que eu acho. Já cheguei aqui na cidade inicial e, inclusive, ela tem um mercado que a gente vai usar bastante. Deixa eu só pegar esse item aqui e ele me deu uma porção. E olha, eu tenho mochilinhas. É, eu não acho que eu vou precisar muito delas e, principalmente, porque eu tô com três mochilas. Mas eu vou andar com ela aqui na minha mão porque sempre é bom. E, na verdade, eu não apresentei pra vocês meio que o meu aparelho, ó só. Eu consigo ver o mapa e descobrir onde eu tô. Olhando ali, eu tô literalmente na segunda cidade. Se eu apertar aqui, meio que eu consigo trocar a funcionalidade e colocar pra ter uma base secreta. Eu tenho quase certeza que eu não tenho uma base secreta, por sinal. Isso é algo que é bem mais pra frente. E eu também posso tirar a música, que eu já tirei, né? Até porque as músicas que eu uso é mais legal. Se eu não estiver enganado, eu tenho que seguir nessa rota aqui. Tem uma batalha contra o meu rival ali na frente. Inclusive, olha só, já tem água ali. No jogo Pokémon, é impossível de nadar. Mas aqui é possível, mas é óbvio que eu não vou meio que quebrar o mapa, né, pessoal? Se eu saísse nadando, eu já ia conseguir chegar num lugar que não é pra mim chegar. Eu vou jogar do jeito que é pra ser jogado. Ó, se eu não estiver enganado, não é por aqui que eu tenho que encontrar a rival? Ó, aqui, tá bom. Odeio Town é aqui em cima. Mas ela não tá aqui. Talvez a gente não tenha os eventos da história. Eu só tenho que focar 100% nos Pokémons. Porque, sinceramente, é bem mais legal. O divertido de Pokémon é treinar seu Pokémon e deixar ele insanamente forte. E é exatamente isso que eu quero fazer. O jeito certo, já que eu não tenho um rival, é ir aqui pra esquerda. Eu sei que nesse lugar já vai ter uns Pokémons um pouco mais raros. E eu posso até mesmo usar uma função aqui pra escanear um Pokémon. Ó, tá. Eu tô escutando um barulho. O que que tá acontecendo? Opa! Tá, é isso aqui que eu tô falando. É, eu encontrei. É, eu tenho que... O que que eu tenho que fazer? Opa! Explodiu! O que que aconteceu? Isso aqui é um Pokémon raro desse lugar, mas não aconteceu nada. Ó, aqui, ó. Tem outro aqui. O que que eu faço com você? É, eu tenho que jogar Pokébola? Clicar com isso aqui? É... Ô, amigo, me ajuda. Não, ele tá dentro do chão. Não, eu vou continuar. Talvez não é hora da gente conseguir encontrar um Pokémon secreto. Meio que esse aparelho aqui permite que eu encontre uns Pokémons que não é pra me encontrar. E falando em Pokémon que eu não quero encontrar, eu também não quero encontrar um Zigzagoon. Eu não fui muito com a sua cara não, viu, amigo? Vou te derrotar. Derrotado e passa essa XP pra cá. Eu tenho que aproveitar aqui, ó, e curar minha Mudkip usando as poções. Inclusive, eu acho que esse é o único momento que as poções são úteis. E olha, já tô encontrando uns Pokémon mais legais, ó. Um Lotad e um Seedot. Eu vou tentar capturar um Seedot, não custa nada. Ele é um Pokémon de grama que não vai repetir o tipo com o meu Mudkip. O problema mesmo é ele querer vir aqui pra nossa equipe, né, Mudkip? Mudkip, que da hora. Ah, ele veio. Seja bem-vindo, Seedorf. Quem entendeu, entendeu. Mas quem não entendeu foi esse camarada aqui que quer me desafiar. Ô, rapaz, você tá vindo com um Whirlpool quanto o poderoso Mudkip. Você não tem noção do perigo mesmo, hein? Pronto, derrotado. E agora eu posso continuar. Ih, olha, eu consegui um dos Pokémons raros desse lugar que é o Haltz. Eu até posso usar isso aqui pra encontrar outro Pokémon raro aqui. Vamos ver se tem algum. Ih, ó, encontrei. Ô, o que que... Eu só não entendi muito bem pra que serve. Será que eu tenho que lançar Pokébola? Não, não é isso. Eu sei que eles aparecem quando eu uso isso aqui, mas como eu faço pra eles virem pra mim, eu não sei. É, é, é. Só acontece isso mesmo. É bem triste que não funciona. Mas peraí. Ô, Haltz, você tem que vir comigo, cara. Você não tem noção. O quão bom é ter um Haltz aqui. Ele é um Pokémon que pode evoluir pro tipo lutador depois ou pro tipo fada. E é muito bom a gente ter esses dois tipos com a gente na jornada. Pronto, capturada. E você vai ser a querida Lucy. Eu acho que é um bom nome pra uma Haltz. Vamos continuar ainda porque eu acho que eu já tô chegando aqui na segunda cidade. Posso até olhar aqui no meu mapinha e exatamente... Olha só, encontrei um Mapuche na Shine, que da hora. Mas bem, o meu foco não é Shine. Eu quero derrotar o jogo. Apesar que em todos os meus tempos de jogos, eu só encontrei um Shine uma vez. E foi um Psyduck Shine. Inclusive, eu lembro dele até hoje porque foi muito mágico. E eu acho que eu já cheguei no meu primeiro ginásio. Apesar que eu tenho quase certeza que eu não posso derrotar ele. Só que antes, deixa eu entrar aqui no centro Pokémon e curar todo mundo. Talvez aqui alguém tenha alguma coisa pra me dar, né? Mas eu duvido. Deixa eu só continuar minha jornada pra cá. Esse ginásio aqui é um ginásio bem mais forte do que parece. Apesar de eu estar vendo ele agora, eu só vou conseguir derrotar ele bem mais pra frente. A minha jornada tem que continuar nessa direção aqui. Inclusive, vai ser aquele senhor que vai conseguir ajudar a gente. Ou pelo menos era, porque é ele que me dá uma carona. Mas já que ele não vai me dar uma carona, é melhor eu seguir aqui por essa floresta. Eu sei que aqui tem uma gangue bem complicada da gente lidar. Mas talvez, como não tem os eventos da história, a gente nem tenha que lidar com eles. O que é muito bom. Eu só tinha que aproveitar o tempo aqui pra evoluir um pouco o meu Mudkeeper. Ele vai ser essencial pra derrotar o primeiro e até o segundo ginásio. Então pronto, Mudkeeper no nível 8. E eu acho que a gente pode continuar a jornada com ele nesse nível. Depois, obviamente que o Sidoth e a Lucy vão precisar ser treinados também. E olha só, cara. Eu meio que voltei pra onde eu tava antes. Eu nem sei como é que eu fiz isso. Só sei que eu vou conseguir um item, que é um poderoso... Uma Pokébola. É sério isso? Eu dei toda essa volta pra conseguir uma Pokébola? Tá bom, né? Pra continuar na floresta, eu tenho que vir por aqui. Inclusive, eu vi que tem uma placa ali em japonês e eu não falo japonês. Quer dizer, falar eu tenho certeza, mas ler também não. E aqui, se não me engano, tem um spawn bem raro de um Slaykoth. Eu acho que é 1% de chance. Eu não sou muito fã do Pokémon preguiça, até porque ele é meio preguiçoso. Então ele não vai entrar no meu time, não. Pode ficar tranquilo. E é verdade. Mudkeeper, parabéns, você ganhou mais uma poção. E falando em poção, a gente chegou no primeiro lugar de berries aqui do mapa. E bem, eu posso aproveitar aqui... E olha, item. Eu posso conseguir um item aqui, ó. Obrigado, hein? Equed Voice. Obrigado, hein, amigo? Tamo junto. Pega aqui também algumas berries, né? Obrigado. Não custa nada pegar algumas berries. Pera aí, aqui mais uma. Mais uma. Ah, perfeito. Obrigado. Já tô chegando aqui na próxima cidade. E eu acho que é Hashiburo, mas é porque tá em japonês, né? Aí se tá em japonês, eu meio que não falo japonês. Então fica complicado. Mas eu acho que o nome dessa cidade é Hashiburo City. E o que eu sei dela é que ela tem um ginásio. Meu, eu sabo muito. Eu até poderia treinar um pouco, mas eu tô confiante que eu consigo derrotar ela só com o meu Mud Keeper no nível 8. Posso quebrar minha cara. Mas eu vou quebrar minha cara tentando. Bom dia, parceiros. Espero que vocês estejam preparados pra apanhar pra caramba. Aqui já foi um treinador. E bem, eu também não preciso derrotar todo mundo, né? Eu posso ser inteligente e desviar de alguns. Só essa menina aqui que parece que quer ser derrotada, né? Então, ela foi. E aqui em cima, a gente vai conseguir encontrar a líder de ginásio. E tá falando algumas coisas aqui, mas... Ô, Fiat, eu quero batalhar. Tá bom. Eu acho que agora significa que ela quer batalhar comigo. O primeiro pokémon dela é um Geodude. E bem, a gente sabe que o Geodude não tem chance contra o Mud Keeper. O segundo, adivinha, é um Geodude também. E de novo, ele não tem chance contra o meu Mud Keeper. Apesar desse nível 12. Quer dizer, ele deu muito dano no meu Mud Keeper. Isso é preocupante. Bem preocupante. Porque ela conseguiu derrotar o Mud Keeper. E eu tenho a Lucy e o meu outro pokémon bem ruinzinho de nível. Talvez eu subestimei o quão difícil pode ser derrotar um ginásio. E já que eu tomei uma verdadeira surra da líder de ginásio, eu vou aproveitar pra treinar. Mas agora, a gente vai com força total pra cima de todos os pokémons que tiverem na minha frente. E também vou lembrar de evoluir os meus outros pokémons também. Eles também precisam ficar mais fortes. Até o Seedorf. Prontinho, a revanche vai chegar. Porque agora todos os meus pokémons estão no nível 12. Então, eu tenho quase certeza que eles não vão conseguir me encarar agora. E se a treinadora não vai conseguir, eu tenho quase certeza que os capangas dela aqui também não. Então, né? Dá pra liberar o caminho aí pra mim. E oi, eu tinha que espirar o todo esse tempo. Eu nem tinha visto. Isso aqui é muito bom pra distribuir o nível dos meus pokémons. E seria bem útil se eu tivesse usado isso antes. E eu tenho quase certeza que eu cancerei uma evolução sem querer. Mas vamos lá. Mud Keeper, você pode fazer o seu show aqui. Aqua, Wadergan em um. Wadergan no outro. E mesmo que ele resista, não vai ser o suficiente mais. Pronto, derrotar também. Já tá no nível 15. Chegando no nível 15, eu posso aproveitar os outros pokémons que eu tenho. Tipo o Seedorf. Ele só tem que meio que deixar esse pokémon aqui um pouquinho pior. Então, Seedorf, eu confio na sua capacidade de dar um pouquinho de dano. Mesmo que o dano seja ridículo de baixo. Que isso? Seja absorvido no Ozymes. E tá, beleza. Seedorf, eu confio em você. Resistiu mais um ataque. Seedorf, o herói... Nossa, tirou muita vida. Ele tá tentando, mas... Ela tem uma berry. Ok, isso é preocupante. Seedorf foi derrotado. Mas chega a vez da Lucy. Tem um Confusion que dá bem mais dano que o normal. E com a volta do Mud Keeper. Eu acho que você não tem mais chance. Mud Keeper usa Water Gun. E derrotada com um crítico ainda. E eu também consegui bem. O meu Mud Keeper vai evoluir para uma Stone Keeper. Que, por sinal, é bem legal. Então, senhorita, pode me dar minha insígnia? Pode sim. Muito obrigado. Já deixa eu... Bem, como é que eu faço para colocar ela aqui dentro? É meio que eu esqueci, tá bom? Eu não estou lembrando. Mas, bem, agora eu tenho a insígnia. E muito obrigado pela sua ajuda. Mas agora eu tenho que meter o pé daqui e ir para a próxima cidade. Até porque essa aqui é só uma das sete que eu vou precisar ao total. Eu até posso vir aqui para a região de cima da cidade. Que vai ter algumas coisinhas que podem ajudar a gente. Principalmente aquela área ali que tem uma caverna. O problema é que eu tenho quase certeza que eu não tenho que estar aqui. E sim entrar nesse prédio super gigante aqui. E escalar alguns andares. Meio que aqui eu posso conseguir uma recompensa que vai ser muito útil para a gente. É, pronto. É, é... Você me deu o negócio, Mr. Stone? Eu acho que ele me deu. Agora eu só preciso descer. Olhando aqui no meu mapa. Agora eu vou ter que voltar lá para aquela região de baixo. Meio que eu vou precisar pegar um barquinho para depois conseguir chegar no lugar que eu preciso. Que é o ginásio lutador. Se eu não estiver enganado, é por aqui, não é? Eu tenho que falar com aquele carinha do Ingo. Esse feinho aqui, ó. Ô, 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 parceiro. É, você não vai me dar uma carona, não? É, meio que eu precisava de uma carona. Mas talvez eu não precise falar com ele. Ou será que eu preciso? Porque meio que eu preciso ir para lá, né? Ah, tá. Eu tenho que meio que clicar aqui para ir sim e ele me levar no navio. Inclusive ele tem um Ingo que o nome dele é Pico. É mó da hora. Mas a parte boa é que depois de um tempo ele já me levou para a cidade que eu queria estar, que era Dilford. Essa aqui é a cidade do ginásio do tipo lutador. Que é exatamente o meu desafio agora. A parte boa é que a Lucy é a verdadeira campeã desse lugar. E é óbvio que eu já vou tentar derrotar ele primeiro. Tem vários treinadores aqui que eu vou aproveitar para, aos poucos, ir evoluindo a Lance e o Muddy Keeper. E é óbvio que nenhum deles vai ser um problema para mim, né? Eu estou bem mais forte que eles agora. Principalmente o meu querido amigo Muddy Keeper. Apesar que ele tem um Raiden Power aqui, eu tenho a sensação que é de grama. Mas não adiantou nada. E olha, Seedorf está evoluindo. Finalmente você vai virar um Pokémon meiozinho, é amigo? Nuzleaf. Aqui deixa eu colocar a Lussie em primeiro porque ela vai precisar treinar bastante. Tenho que dar a volta para o equipe. Derrotar esse camarada aqui com um Machopo. Prontinho, agora eu já consegui derrotar todos os capangas. Só falta o líder de ginásio. Eu só tenho que aproveitar para curar todo mundo e deixar todo mundo zero bala. Aí sim, a gente tentar derrotar ele. A Lussie meio que é campeã daqui de qualquer jeito. O nome dele é Brawley e ele é o líder de ginásio. Vai ser derrotado. Vem cá amigão e... Ah, ele começou com o Machopo. Meio que eu queria começar com a Lance, né? Mas está tudo bem. O Muddy Keeper está ficando bem. Um pouco mais forte que a maioria dos Pokémons, né? Toma um. Toma dois críticos. E bem, foi até mais fácil que a Roxane, viu? Não teve nem graça. Já me dá a sua Insignia, que não está valendo muita coisa, para ser sincero. E me dá aí uma TM também. Eu aceito, viu? Eu não sei qual é que você vai me dar, mas eu aceito. Bookup. Até que não está ruim, não. Deixa eu sair desse lugar. Consegui uma vara de pesca com esse camarada aqui. Apesar que eu acho que eu não preciso pescar, né? Os Pokémons já aparecem. Então meio que é inútil. E antes que eu me esqueça, eu também vou precisar explorar essa caverna aqui, cheia de Makuhita e Zubat. Inclusive, nesse lugar que eu posso conseguir um fóssil, se eu não estiver enganado. Ou quer dizer, uma HM, que é o Flash, mas eu não preciso. Eu literalmente consigo enxergar no escuro. Não faz o menor sentido ter isso aí. Se eu não estiver enganado, quem eu precisava encontrar aqui é o Steven, que é um dos campeões. Ou pelo menos o campeão antigo. Mas bem, ele não está aqui. O que significa que, a partir de agora, eu vou focar 100% nos ginásios. A história do jogo não é realmente necessária para a gente. Tem que voltar aqui o meu parceiro velejeiro aqui, que, bem, eu quero ir para Slateport. Vamos lá, meus parceiros, porque até agora eu tenho duas insígnias. E eu vou precisar de oito. E também aproveita para falar qual foi o seu Pokémon favorito de todos que eu capturei até agora. Essa praia com mais areia do que água é exatamente a próxima coisa que eu vou precisar fazer. Quer dizer, não exatamente aqui nessa praia, mas eu tenho que continuar em direção à cidade. Por incrível que pareça, Slateport não tem um ginásio. Mas a próxima vai ter. Inclusive, aqui provavelmente deve ter algo bem incrível, tipo Pokémon Contest. Mas o meu objetivo é seguir em frente. Não me engano, aqui até tem um maluco, meio maluco, que tem uma passagem secreta atrás da parede. E, por incrível que pareça, não está funcionando. Eu acho que... Quer dizer, ó, tá vendo? Tem aqui os blocos. Era para ter a passagem secreta. Só não está funcionando. E que não funcione mesmo, porque é menos trabalho para mim. Exatamente aqui era para ter uma batalha contra o meu rival. Mas como não tem, melhor ainda. Porque essa batalha é difícil pra caramba. E aí, depois de passar ali pela ciclovia, ou quer dizer, pela parte de baixo, eu posso chegar na próxima cidade. A cidade que não é do bem. Porque o nome dela é Malville, entendeu? Eu não é do bem, ela é do mal. Malville. Ai, cara, eu tenho que parar de fazer piada. Essa piada foi terrível. Essa cidade meio que é praticamente um shopping gigante, mas meio que eu tenho que encontrar o ginásio dela. E, sinceramente, eu não estou lembrando onde é que está. Ah, tá. Acabei de encontrar. É aqui. E esse carinha aqui é para ser um carinha que eu estou ajudando a capturar Pokémon. Mas você não vai deixar eu passar mesmo, hein? Por algum motivo, ele me chamou para uma batalha. Mas eu não sei se ele sabe, né? Mas eu acho que é uma péssima ideia. Ele tomou hitkill. E espero que agora eu possa desafiar o ginásio, viu? Eu posso? Posso ir embora? Não, parece que ainda não. Finalmente esse cara parou de falar, viu? Ô, amigo, eu já posso entrar, por favor? Ufa, finalmente, hein? Muito papo, pouca batalha, rapaz. Eu tive que ouvir ali uma verdadeira briga familiar. Mas agora, finalmente, eu posso chegar lá do outro lado. Esse aqui é um ginásio elétrico. E, bem, eu tenho o Mud Keeper, que é do tipo Ground. Então vocês já sabem como isso aqui vai ser, né? Bem mais fácil do que parece. Já foi um e foi dois. Deixa eu aproveitar para curar o meu Mud Keeper. E já tentar derrotar o líder de ginásio de Malville. Que deve ser um cara bem do bem. Olha que cadê ele. O primeiro pokémon dele é um Magnemite, que a gente sabe que toma muito dano para o Ground. E já foi derrotado. O próximo é o Magnemite de Griff, que, adivinha, também toma muito dano para o Ground. O problema é que ele me deixou confuso. E eu não sou um cara com muita sorte. Principalmente porque eu fiquei confuso duas vezes já. Mas se eu ficar três vezes confuso, já é brincadeira. Eu já fiquei três vezes confuso. Como é que pode? Não, é impossível ficar mais uma vez confuso. Incossível. Exatamente, é impossível mesmo. Deixa eu aproveitar para, bem, curar meu pokémon aqui. Porque eu também não sou bobo nem nada. E derrotar esse Fia da Mãe aqui. E qual é o seu próximo pokémon mesmo? É um Voltorb. Ah, tomou um Mud Shot aqui, vai. Vai perder velocidade. E aí, com menos velocidade, Waterpills nele. Perfeito. Mais um ginásio derrotado. E isso aqui está sendo, surpreendentemente, bem mais fácil que parece. Tanto que eu cheguei na minha terceira Insígnia. E também consegui uma TM do tipo Elétrico. Eu acho que era uma boa ideia a gente capturar um desse tipo. Deixa eu sair de Malville agora. Porque os meus assuntos nessa cidade do mal acabaram. Isso aqui, bem, eu não vim daqui? Não, eu acho que não. Exatamente, eu ainda não estou maluco. E isso aqui é o quê? Eu acho que é uma barreira, eu não posso passar por aqui. Será que quer dizer que eu preciso usar o Rock Smash? Eu tenho o Rock Smash, será que funciona? Não, não funciona não. Inclusive, se eu não estiver enganado, meio que eu não posso conseguir uma bicicleta de graça aqui. Eu acho que eu não estou enganado não. Eu posso conseguir uma bicicletinha aqui, muito boa. Exatamente, eu não estava maluco. Agora eu posso ter a minha própria bikezinha. A vantagem dela é que ela deixou bem mais rápido que o normal. Olha isso, eu já atravessei aqui o lugar. Ih, ah tá, meio que eu tenho que literal usar o HM aqui. Agora eu consegui liberar o espaço. A gente pode passar, mas por enquanto eu não posso passar exatamente para onde eu quero. Até porque eu tenho que fazer uma parada no ginásio de fogo. Se eu não estiver enganado, é aqui para a esquerda, não é? É por aqui, se eu não estiver enganado. Cara, a bicicleta realmente deixa a gente bem mais rápido que o normal. Olha isso. Eu estou passando lotado. Inclusive, por algum motivo, meio que está mostrando uma câmera aqui para mim. Deve ser do lugar ali. Eu tenho quase certeza que eu não devia estar passando tão rápido. O meu rival está ali embaixo. Tanto que bem, eu voltei para cá de novo. E ele curou meus pokémons. Valeu, parceiro. E também me deu a HM strength. Você é louco? Esse meu rival aqui é muito parceiro. Nunca vi um tão parceiro quanto esse. E ele disse que isso aqui vai me ajudar na nova caverna. E realmente vai. Eu vou precisar muito. Deixa eu entrar aqui na caverna, porque essa aqui é uma caverna de lava. Se eu não estiver enganado, é lotada de Torkou e todo pokémon de fogo ou veneno que você possa imaginar. Eu até poderia ter um trabalho aqui, mas como eu estou de bike, vou bem mais rápido. Eu posso até ativar esse putão, não posso? Ih, agora eu não lembro. Eu tenho isso aqui. M toxic. Obrigado. Tenho que encontrar a saída disso aqui. Onde é que eu deixei? Achei. Aqui. Peraí, deixa eu mudar minha bicicleta de novo. Obrigado. Prontinho. Agora já estou do lado de fora. Só seguindo aqui a rota, eu já posso chegar. Ih, rapaz, eu sem querer entrei ali no deserto e agora minha bike ficou pra lá. Isso aqui só vai acabar quando chegar lá na Flannery e derrotar ela. E pra quem não está entendendo, ela é a líder de ginásio desse lugar aqui, Lava Ridge. E inclusive, ela é uma treinadora do tipo fogo. E bem, eu tenho o poderoso Mud Keeper. Não é pra gente ter nenhum problema nesse ginásio. O único problema talvez seja chegar no lugar certo. Ou pelo menos nos jogos é, já que tem um verdadeiro quebra-cabeça. E eu estou começando a chacar aqui também. Ai, cara, isso aqui é difícil demais. Eu tenho que encontrar o caminho certo, meio que trocando aqui, ó. Não é aqui. Provavelmente deve ser aqui. Aí eu vou ser teleportado pra outro. Aí nesse outro aqui, eu não tenho nada pra fazer. Aí eu clico aqui de novo. Vou tentar ir pro outro, que, bem, não acontece nada. Aí eu vou pra cá de novo, volto pro começo. Até de alguma forma meio milagrosa, eu chego no lugar que eu quero chegar. Se eu não estiver enganado, esse aqui é o último, por sinal. A gente derrota ele. E aí eu vou estar na frente da Flannery, que é a treinadora do tipo fogo. Bem, ela usa pokémons do tipo fogo, que são bem fracos quanto o Mudkeeper. Já foi um, praticamente já foi dois. Porque esse Torkoel tá mais pra lá do que pra cá agora. Derrotado também. E se eu não estiver enganado, você tem um Nammel, não tem? Mas adivinha, ele também não aguenta. Derrotada e, inclusive, a minha Lucy tá finalmente evoluindo. Ela vai virar uma Kirli agora. O que, se não me engano, vai me ajudar com um dos próximos ginásios. Mas, Flannery, me dê sua insígnia, por favor. Ontinho, a gente já tem quatro das oito que eu vou precisar. Talvez eu esteja chegando perto do meu objetivo. E ela também me deu uma TM, porque parece ser útil. Talvez eu precise. Agora, bem que você podia me ensinar o caminho de saída, viu? Nossa, isso aqui vai ser difícil. Eu não lembro, nem ferrando. Uma ufa, né, que eu consegui sair. E aí, rival, tranquilo? Beleza, parceiro? Eu já consegui já, agora eu meio que quero sair daqui. Você não vai querer me desafiar não, né? Até parece. Ele falou algumas coisinhas aqui, mas, pra ser sincero, falou, manda besteira. Eu preciso ir pro deserto agora. O que é de D? Derrotar o quinto ginásio. Que é o exato ginásio que vocês já viram. Eu tenho que voltar pra lá, porque aquele é o quinto ginásio. Que é exatamente o que a gente tem que derrotar agora. Vou ter que voltar aqui pra Stateport e falar com meu parceiro navegador. Porque ele precisa me levar de volta pra aquela cidade que eu tava antes. A de Petalburgo. Porque é exatamente aqui que eu vou conseguir derrotar o meu próximo ginásio. Inclusive, pra começar a derrotar, eu posso escolher a sala da precisão ou a sala da velocidade. Eu vou na precisão. Eu vou ter que derrotar esses treinadores pra ir evoluindo meus pokémons e deixando eles mais fortes. Principalmente o Muddy Keeper, que é meio que o nosso carro-chefe. E eu tô começando a achar que foi uma péssima ideia eu vim pra esse lado. Tanto que eu vou voltar e vou pro outro. Nossa, eu não tô muito afim de ficar encantado com meu pokémon, não. Vamos na sala da velocidade, é melhor. Mas é a mesma coisa? Não acredito, cara. Deixa eu escapar disso aqui e, bem, tomara que não tenha uma Delcat. Ah, o Linone é mais fácil. E rotado, já me passa suas XP aí, amigo. E depois de quase perder, eu acho que eu consegui derrotar. O Muddy Keeper conseguiu XP pra caramba nessa brincadeira. Mas agora, eu cheguei no líder de ginásio. E eu também preciso curar meus pokémons, pera aí. Agora sim, vou te derrotar, hein, amigo. O grande problema dessa batalha é que esse parceiro, ele tem um Slay King, que... Ai, é bem forte. Ele já deu muito dano em mim. Mas a parte boa é que o Slay King tem seus problemas e um deles é que ele é preguiçoso. Ele sempre vai dar um ataque e dormir no outro. Que é bom pra gente aproveitar pra ir dando dano aos poucos. E ruim porque ainda é um Slay King, que é forte pra caramba. Então meio que os meus outros pokémons vão meio que ter que pagar o preço. Pra aí sim, o Muddy Keeper conseguiu pegar todo o brilho e derrotar o Slay King. Eu acho, né? Derrotado, boa. Derrotou. O problema é que também tem um Vigorouf que é bem forte e que vai me derrotar de qualquer jeito. Mas pelo menos... Na minha segunda tentativa, é pra ir um pouco mais fácil. Eu esperava, né? Eu também não creio, tipo... Aí complica um pouco. Uma hora ou outra, ia chegar o momento que meus pokémons todos iam ficar bem mais fortes que o normal. Tanto que agora, eu acho que eu consigo derrotar esse ginásio sem o Muddy Keeper. Eu só vou precisar que ele, obviamente, dê uma ajudada. Mas mesmo que ele não consiga, a Lúcia agora vai resolver. É só a gente bufar a evasão até umas horas e não adiantar de nada. Talvez evoluindo meu pokémon aqui do outro lado, eu acho que eu consiga deixar as coisas um pouco mais fáceis, inclusive. Derrotei você. Posso derrotar você também. E aí ele derrotou o Muddy Keeper. Mas pelo menos, eu acho que a Killia está exatamente no nível que ela pode evoluir, ó. Vou dar um Psybeam. Derrotar esse camarada. E já começar a evolução dela pra uma Gardevoir. O meu primeiro pokémon de terceiro estágio. Prontinho. Perfeito. Prontinho. Eu acho que no round 2 as coisas vão mais fáceis. Até porque eu coloquei umas Berries aqui pra me ajudarem. E pode ser uma estratégia muito ruim, mas eu preciso. Derrotar dois Slay Kings não é muito fácil não, viu? Confia em mim. Eu acho que agora sim a estratégia com a Lucy não vai funcionar porque ela está com Truante. Estou copiando a habilidade dele. Isso é muito ruim. Eu achei que ia ser uma boa, mas no final é uma péssima ideia na realidade. Ela não faz nada. Vou evoluir rapidinho aqui o meu Marstomp em alguns níveis. Utilizando principalmente esses Azumarils aqui, porque eles dão bastante XP. Quer dizer, é quase nada, mas é o suficiente pra que com esse último aqui ele chegue no nível 36. E se torne um Swamp Keeper. Entendeu? É Swampest, mas Mud Keeper. Eu acho que foi uma boa piada. Agora que ele virou isso aqui, meu amigo, eu quero ver quem vai encarar. E ok, a estratégia já mudou. Ele já não está usando as mesmas coisas que antes. O que é bom, porque significa que talvez eu esteja no nível pra derrotar ele. Mesmo assim, ele ainda é forte pra caramba, né? Só não sei se ele é mais forte que eu agora. Mas um Razor Leaf não foi, mas em compensação... O Mud Keeper pode vir aqui, ó. É Mud Keeper. Waterpills. Ele está bem mais forte que antes, ou seja, foi um. E o próximo eu acho que eu posso usar até Rock Smash. Ele está me dando um dano bruto ainda. Mas eu posso aproveitar os turnos que ele não está fazendo nada. Trocar até mesmo pra Lucy. Eu acho que ela tanca agora. Tanca mesmo, ó. Tancou de boa, e aí eu posso usar o ataque errado porque eu sou burro. Daí meio que não adiantou de nada ela. Ela vai ser derrotada de qualquer jeito. Eu vou tentar fazer algo diferente. E ensinar Bull Cup pra esse carinha aqui. Se der certo, talvez eu consiga derrotar. Bull Cup vai fazer com que o meu Swampist fique com mais ataque e mais defesa. Isso aqui é bom, porque eu vou começar a tancar esse cara com muita mais facilidade. E principalmente se ele deixar eu ter turno pra isso. Agora eu já dei 4 Bull Cup. A minha defesa tá lá em cima. E meu ataque também. Mas se eu começar a dormir, tá tudo perdido. Mas olha só, já dei hit kill nele. E mesmo que eu caia dormindo agora, se eu acordar, ele tá totalmente ferrado. Ainda mais que ele aumentou meu ataque. Eu só preciso acordar, pessoal. Só acordar uma vez. Ah, mas eu ainda tô dormindo. Ah, ele me deu um dano bom. Mas toma, nossa. Beleza. Tá, qual é o próximo Vigorup? O Vigorup não consegue. Swamperto. Mudkeeper derrotado. O quinto ginásio. Consegui uma nova insígnia. E agora eu tenho 5. Faltam apenas 3. E, ah, não. Não vai me dizer que você vai querer batalhar de novo, fi. Eu tava ensinando esse ataque pro meu Sidor. Com o quinto ginásio derrotado. Agora eu tenho que voltar pra cidade do mal. Aí aqui nessa cidade eu tenho que sair pelo lado direito. E já ensinar o meu novo ataque pro meu Swampert. Que é Surf. Isso aqui, agora sim, pode me fazer nadar nos lugares. É, eu já pude antes. Mas meio que agora é do jeito certo, né? Que é o jeito correto. O jeito que é pra ser feito. Apesar que o Swampert tá um péssimo nadador. Então é mais fácil eu mesmo nadar desse jeito. Daí eu posso chegar aqui do outro lado e conseguir uma Good Rock. Que é, bem, um negócio pra pescar Pokémon um pouquinho melhor. Apesar que não precisa pescar, né? Tem Pokémon pra caramba aqui do lado. Na lógica, nos jogos principais. Aqui é pra gente encontrar o Latios ou a Latias. O problema é que, velho, eu acho que eu não encontrei nenhum dos dois aqui, né? Então eu acho que eu posso seguir. Então, já que lá pela direita eu não tava arrumando nada. Eu vou vir aqui pra esquerda. Eu vou chegar na cidade de Vendaturf. Que, bem, olhando ali no mapa dá pra perceber que é bem no meio de tudo. Em Coelho eu vou chegar num túnel meio maluco. Que eu posso, bem, ajudar pessoas a se encontrarem usando o Rock Smash. Cadê? Aqui, prontinho. Provavelmente aquela senhora ali ficou bem feliz de conseguir encontrar a pessoa que tava aqui do outro lado. E agora meio que eu tenho uma passagem secreta pra chegar em cidades mais rápido. Daí eu volto praquele caminho que eu tava antes. Ih, peraí. Você era o cara que eu tinha que falar antes? Ah, lá ele mesmo, o Steven, rapaz. Nossa, quase que eu passei direto no C. Era exatamente esse cara que eu precisava falar. Daí ele fala algumas besteirinhas aqui. Mas o final de tudo é que eu ganho... É... Um susto de um Latios. É... Eu acho que isso é importante de lembrar. Esse Latios é que aparece. Se eu não estiver enganado, algumas pessoas sequestraram a Latios e o nosso objetivo é ajudar ele. E, bem, o Steven tá olhando pra Latios, que devia estar bem aqui, mas... É meio que o mapa é novo, então não tem a Latios aqui. E... É... Ele só tá olhando por nada mesmo. Eu nunca achei que esse cara baixia muito bem da cabeça, pra ser sincero. Uma Latios de nível 30. É... Eu ganhei um lendário. E, além disso, eu também ganhei o meu bracelete. Ou seja, agora eu tenho o poder da Mega Evolução. E, bem, a minha jornada vai ficar bem mais fácil. Se eu não estiver enganado, você, inclusive, era pra me dar Swamperity, não era não, amigo? E, bem, ele demorou um pouco, mas ele me deu meu Swamperity. Agora eu posso evoluir tanto a Latias quanto o Swampert. E eu já posso testar essas duas coisas indo pro próximo ginásio, que fica nessa direção aqui. Porque eu posso chegar na cidade de Fortree. Que, bem, é... Olhando assim, parece que vai ter um ginásio do tipo planta. Porque, bem, é uma selva, tem muita árvore. E até o ginásio meio que é feito de madeira aqui da Jungle. Mas esse ginásio é do tipo voador. E, bem, eu até consegui derrotar ela, mas meio que eu consegui outro problema. Eu não gravei. Mas, bem, eu estou com a insígnia da pena. O que significa que eu já tenho seis. Literalmente, só faltam duas e a elite dos quatro. A próxima cidade que eu tenho que vir é a cidade de Mosdip. E, aproveitando, deixa eu evoluir o Seedorf. Tem que deixar esse pokémonzinho aqui perfeito, pessoal. Até porque o próximo ginásio meio que vai precisar dele. O próximo ginásio é bem aqui e é um ginásio em dupla. Tem um caminho mais fácil que é simplesmente passando aqui pelo meio, pelo visto. E eu vou usar ele, né? Porque até parece que eu vou derrotar todo mundo aqui. O engraçado é que essas duas pessoas aqui praticamente são iguais. E a parte boa é que vai ser uma batalha em dupla. Dois contra um. A minha primeira dupla vai ser o Swampert com o Seedorf. Porque, bem, a gente pode aproveitar que eu tenho o Surf. E dá dano em todo mundo. O problema é que eu acho que acerta até mesmo o Seedorf com o Surf. Mas não tem problema, ó. Já derrotamos o Lunatone e o Sorok também ficou bem ruim. Daí eu posso usar mais um e posso até usar o Littoneiro de novo. O engraçado é que eles literalmente só têm dois pokémons. É um dos ginásios mais fáceis de todos. Com isso aqui é pra eu conseguir a minha sétima insígnia. Que vai deixar a gente um passo mais perto de ser o campeão. Eu até tava pensando em adicionar novos membros no nosso time. Mas eu acho que nem precisa. Tô ficando insanamente forte com essa história. E é verdade, ó. Consegui Calm Mind justamente pra colocar na minha Latchez. Ela vai precisar. Pokémons curados. E, bem, eu definitivamente preciso ajeitar um pouco do meu inventário. E agora eu tenho que partir pro oceano. A próxima cidade meio que é submersa. Se eu não estiver enganado, eu tenho que literalmente mergulhar aqui e chegar nessa parte do mapa. Daí é só eu... É, como é que eu posso falar? Ir pra cima. E aí eu vou chegar numa cidade secreta, não é? Deixa eu ver... É, exatamente isso. Do mesmo jeito que eu lembrava. O mais engraçado é que esse lugar tá totalmente fora do mapa. E o único jeito de entrar é por aqui. O baixo boa é que meu time, e principalmente o Seedorf, é pra conseguir derrotar esse último ginásio. Quer dizer, o último ginásio antes da Elite do 4. A parte boa é que nos jogos é bem difícil, mas aqui eu posso só passar direto, porque é bem mais fácil. Mas eu não sei se vai ser mais fácil derrotar o Wallace. Pra ser sincero, espero que seja. E o Wallace é esse cara aqui. Aí ele já começou com o Love Disque. E, bem, eu vou aproveitar que o Love Disque é bem fraquinho contra a Defesa Especial. E vou usar um Tornado de Folhas. Se eu não estiver enganado, é pra ser literalmente um Hit Kill. Boa. Um já foi. Agora tem o Seakingo. E contra o Seakingo, eu tenho a Latias. Sinceramente, esse meu time aqui, ele tá perfeito, pessoal. Ele não tem muitos defeitos. Toma aqui um Misty Ball pra você ficar esperto e já diminuir seu Especial Ataque. E, sinceramente, eu acho que a Latias pode até fazer algumas coisinhas aqui. Tipo, usar a Calm Mind, Mega Evoluir e derrotar você. Não tem por que não. Tem que aproveitar que eu tenho a Mega Evolução ao meu lado, né? Que deixa as coisas mais fáceis. Já foi uma. E agora é pra vir um Weylord? Não. É a Miloric. Mas, adivinha. A Miloric também não vai aguentar, não. Apesar que ela tá em Seaking, mas... Bem, eu acho que a Latias é mais forte. Ela é uma Mega, né? Toma mais uma. E agora é o Weylord. Não. É um Cialel. O problema do Cialel é que ele tem ataque de gelo. Mas, mesmo assim, nossa. Nossa, a Latias não morreu ainda. E é isso, cara. O quão forte é um Pokémon lendário, hein? Mais uma. E agora é o Weylord. Não. Ele tem um Squash. Eu não lembrava que você tinha um Squash. Mas derrotar também. Ué, você não tinha uma Weylord, não, cara? Eu tô maluco. Mas tá bom, né? Já que ele não tem uma Weylord. Ele vai ser derrotado mesmo. Muito obrigado. Agora me dá a última insígnia. A insígnia da chuva. Com isso, eu consegui todas as oito. E meu último destino é a Elite dos Quatro. Que vai ser bem no defeito de chegar lá. O único problema é que, pra sair aqui de Suto, please. Eu vou ter que nadar de novo. Bem, eu não preciso nem falar pra vocês que eu não curti muito como é que eu nado nesse jogo aqui. Porque demora pra caramba. E com tudo que eu aprendi até agora, eu posso subir a cachoeira pra Elite dos Quatro. Quer dizer, o nome do lugar que eu tô indo agora é o Caminho da Vitória. A Victory Road. É bem difícil, porque é um verdadeiro labirinto com treinador forte pra todo lado. Mas eu acho que mesmo com cinco Pokémons... E vocês já vão descobrir o quinto logo, logo. Eu acho que eu consigo me virar por aqui. Eu não lembro o caminho, mas eu acho que dá pra fazer um gasto aqui. E aproveitar pra tentar capturar algum Pokémon. Então, apesar que nesse desafio todo, os únicos Pokémons que eu tive foram os do começo. E eu acho que eu vou manter desse jeito. Vocês não viram um dos Pokémons. Mas tá tudo tranquilo. Eu tenho que passar por esse lugar aqui e chegar na próxima parte. É um verdadeiro labirinto que eu não tô muito disposto de passar em vídeo. Então, bem. Quando eu estiver do outro lado, vocês meio que vão perceber os sinais, né? Porque eu ainda não cheguei no final, não. Ainda tem toda essa parte aqui. Esse é pra ver o quão difícil que é. Daí sim, eu posso chegar aqui e chegar finalmente na cidade de Evergrande. O lugar da Elite dos Quatro. Já deixa eu subir finalmente aqui nesse lugar e me preparar pra derrotar a Elite dos Quatro. Primeiramente, o Mud Keeper precisa aprender esse ataque aqui pra virar um atacante físico. E eu também vou ter que dar uma mudada no meu parceiro Kyogre. Vocês não estavam achando que eu ia ficar sem ele, né, pessoal? Tipo, Kyogre, é óbvio que eu vou ter um. A parte boa aqui, inclusive, ele já tá com uma Blue Orb. E eu preciso ensinar alguns movimentos pra ele. Tipo, acho que Surf é uma boa. Calme, Mindy, é outra boa mais ainda. E o que mais você pode aprender aqui, amigão? Eu acho que nada. Tá bom por enquanto, né? Sim, eu consegui capturar um Kyogre, mas não vem ao caso. O meu objetivo ainda é ser o campeão. E, bem, o meu primeiro desafio já tá aqui na minha frente. É o Sidney. Se eu não estiver enganado, ele é um treinador do tipo Dark. Eu não acho que vai ser um problema pra, literal, o meu time inteiro de Pokémons. Principalmente o meu Kyogre, que tá absurdamente forte. Ele é um Primal Kyogre. É brincadeira de criança pra ele. Mesmo que tenha um Shifter aqui que é estúpido de forte e tá a três níveis na frente dele. Meio que eu ainda sou um Kyogre que, bem, não vai conseguir fazer nada porque ele é mais forte. Mas eu tô com a Gader Vore, que tem... É... Como é que eu posso dizer? Ataque de fada. E... Adeus. Já foi um. O próximo, obviamente, que é do mesmo tipo. Que até conseguiu me derrotar. Mas aí vem o Seedorf. E, Seedorf, faça a sua mágica. Leaf Tornado. Já foi um. Agora vem o Absoul. E eu acho que nem o Absoul, acho que ele consegue ganhar aqui, ó. O Waterfall na cara dele. E, nossa, ele não conseguiu me derrotar. Coitado. Derrotado também. Tem bastante dano aqui, mas eu vou ser derrotado. Mas, consegui derrotar ele. No final de tudo, eu ainda sou mais forte. Obviamente que eu não fui bobo e comprei alguns itens pra curar meus pokémons. Já que eu não ia ficar totalmente despreparado, né? Eu sabia que ia ser difícil. É aqui também. E você também. A próxima treinadora usa pokémons do tipo Noturno. O Seedorf ia ser uma boa opção. Se eu não tivesse tirado os ataques do tipo Dark dele. Então, no final, meio que aqui vai sobrar pro Kyogre de novo. Quer dizer, se ele tivesse curado, né? Agora sim. Deixa eu usar um Calm Mind aqui pra conseguir deixar esse Kyogre bem tank. E como ele tá me dando um dano bem baixo, eu acho que eu posso dar mais um. Daí agora é só distribuição de Surf pra todo lado. Tome. Tome. Tome também. E adivinha? Tome. É literalmente uma brincadeira de dar Surf. Ó, mais um. E acabou. Já posso passar pra próxima fase. Deixa eu aproveitar pra curar o Kyogre. E ir pra próxima treinadora também. Mas dessa vez é do tipo Gelo. E Gelo é um problema. A não ser que a Lucy consiga fazer algo bom aqui. Primeiro tenta dar um Hipnose nesse Glade e deixa ele dormindo. E boa, conseguiu. Perfeito. Agora tudo é uma questão de quantos Calm Minds eu vou conseguir dar. Que foi um, foi dois. E aqui foi mais um Hipnose pra deixar ele dormindo. E agora eu acho que eu consigo dar Hit Kill. Não consigo? São dois Calm Minds. Nossa, ficou faltando só um pouquinho. E ele conseguiu acordar ainda, filha da mãe. Eu não queria depender tanto do Kyogre. Mas eu acho que tem horas que não tem outra opção. Principalmente se tratando de um Primal Kyogre, né? Aí que a coisa muda mesmo. Toma Surf. Toma Surf. E mesmo no efetivo dá muito dano. E ele tentou usar um Sheer Cold. Ô, amigo. Essa estratégia aí já é véia já. Toma mais um. Uma Frozless, adivinha? Toma também. E mais um Glade. Eu preciso nem falar que... Toma também. Daí tem mais uma Frozless que eu acho que vai derrotar o Kyogre, né? Acho que já tô pedindo demais pra ele, coitado. Toma de Creeper, termina o trabalho aqui com um Rock Slide, vai. Esqueci o que você tinha. Toma, já vai tomar muito dano. E com mais um, eu acho que a situação foi resolvida. Perfeito. Ganhamos mais uma parte da Elite dos quatro. Obrigado. Ah, muita conversinha. Deixa eu curar você. Toma você aqui. Toma você também. E toma. Deixa eu colocar isso aqui em você também. Perfeito. Agora, um treinador do tipo dragão. Meio que é a hora da luz se brilhar. Mas primeiro, eu vou dar uma oportunidade pra quem não brilhou tanto. Que foi o meu Swampert. Até agora, ele não teve um momento na liga. Mas eu acho que chegou. Porque o Altaria tá usando o Quantum Guard. Ele tá conseguindo dar um dano bom. Tá, mas será que ele vai aguentar um Rock Slide na cara? É tudo uma questão se ele quer acertar, né? E bem, acertou com bastante dano. Só acerta mais um amigão. Mais um agora. Boa, Magic Keeper. Agora vai vir um Kingdra. Bem, o Kingdra é bem forte. Provavelmente vai me derrotar. Ou não. Não conseguiu. Toma um Widerfall na cara. E, nossa, o dano foi ruim. Eu pensava que ia ser maior. Eu não posso colocar o Kyogre. Então, eu vou colocar o Seedorf. Que, por incrível que pareça, é o Pokémon com mais nível agora. Lift Tornado na cara desse Kingdra. Ah, sério que ele tem esse beam? É brincadeira, hein? Nossa, olha a vida que ele ficou, cara. Boa, Seedorf. Você tentou. Coloquei a Latias pra tentar alguma coisa. E olha, ela foi mais rápida que ele. Ficou mais rápida que o Salamence. Vai conseguir fazer um estrago. Nossa, boa. Mas tomou um ataque logo depois, cara. Tá, Lucy. Tá tudo na sua mão. Tudo na sua mão mesmo. Ela conseguiu copiar a habilidade. Colocou Intimidate, perfeito. Mas diminuiu a defesa, cara. Boa, derrotamos também. O próximo é um Flygon. Flygon é de terra. Eu posso usar o meu Kyogre. Kyogrezão. Turf na cara desse Flygon. É pra dar muito dano. Não, 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 não. Boa, boa, boa. E agora qual é o último? É outro Flygon. Tá, só não me derrota, amigo. Ih, não derrotou. Parece que foi amigo mesmo, hein? Então toma. Valeu. Passamos dessa aqui também. Agora só falta o campeão. Deixa eu curar todo mundo. Porque a força total é agora. Aqui, aqui. Aqui, aqui também. E aqui também. Vamos lá, porque isso não vai ser fácil, não. Agora é a última batalha contra um rosto conhecido que vocês já sabem quem é. Eu só tenho que vir pra cá? Ah, agora eu vou subir a escada e chegar na batalha contra o Steven. Que, bem, ele sim é o campeão. Ou pelo menos por enquanto. As coisas vão mudar. Vou aproveitar com o poder de um lendário e tentar ficar o máximo que eu conseguir de forte aqui. Dois Calm Minds já é o suficiente pra derrotar a maioria dos pokémons. Então, toma um Surfer aí, Sky Mori. E, nossa, olha o dano, cara. Ele só resistiu por causa do Sturry. Vou economizar aqui um ataque e dar Body Slam. Boa, derrotei um. E agora vem meio que o as dele. O Metagross Mega. Tem Giga Impact. Que isso, cara? Ah, de Mega em Mega, eu também tenho a minha, que é o meu Mud Keeper. Mud Keeper, confio no seu potencial de dar um Earthquake na cara dele. Não posso mais depender do Kyogre. Boa, Mud Keeper. Do jeito que eu te ensinei, garotão. Só não pode flintar agora. E não flintou. É isso, boa. Tamo chegando perto de virar campeão, pessoal. Agron toma muito dano, Earthquake. Muito dano. Olha isso. Só sobreviveu por causa do Sturry. Boa, boa. Cara, ele tem dois pokémons ainda. Além desse aqui que já tá derrotado. É um Crazily que eu acho que ele vai jogar agora. Exato. Claydol. Se eu for mais rápido, você vai tomar muito dano. Se eu for mais rápido... Não, não fui mais rápido. Mas tá tranquilo, ó. Seedorf, eu confio no seu potencial. Usa o Leaf Tornado nesse pokémon de terra. E olha só o dano. Foi quase. Vai mais um. Mais um Leaf Tornado. Dá mais dano. Boa. Agora é só o Armaldo. E Leaf Tornado já deu muito dano. Diminuindo a Kenris dele. Perfeito. Eu acho que agora eu posso ir pra Latias. Não, a Latias é de Psíquico. Tá, talvez estuja tudo na mão da Latias. Conseguir tancar um ataque. Usa Dragon Pulse. Nossa, ficou com muita pouca vida. Ah, desaguentou. Um de vida. Não acredito. Heroína. Heroína. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Latias bom aí. Peraí, ele tem mais um? Nossa, tem o Craidly. Mas eu posso curar. Eu posso literalmente me curar. E com esse ataque fraquinho que ele tá usando, não vai adiantar de nada. Ah, ele vai tentar me deixar confuso, mas eu vou até aproveitar pra trocar pra Lussie. E fazer uma coisa aqui que eu já devo ter feito. Colocar essa coisa pra dormir. Quer dizer, como eu tava falando, eu preciso colocar esse bicho aí pra dormir, né? Tá bom. Beleza, coloquei pra dormir. Perfeito. Tá, pessoal. A gente tá muito perto de virar campeão. Calm Mind. Boa. A gente tá aumentando todos os nossos status. Ela continua dormindo. Perfeito. Vamos dar mais um pra ficar ainda mais forte. Cara, ela tá quatro níveis na frente. Usou raio da confusão. Tá, cara. Eu só preciso acertar um Dayzlingling. Já vai dar muito dano. Não fica confusa, Lussie. Nossa, ela tem zela de bomba ainda. Um Dayzlingling. Um Dayzlingling. Nossa, olha o dano. Tá, ela foi derrotada. Agora é literalmente Latias contra a Credili. E a gente sabe. É Latias. É Latias. É Latias. Não acredito. Beleza. É só a gente entregar isso aqui. E eu acho que eu finalmente posso falar que eu sou um campeão do Pixelmon. Agora eu só preciso entrar literalmente no hall da fama. Mas antes eu tenho que... É, muito obrigado pela batalha e tal. Eu sei, eu sei. Eu sou muito legal. Eu sou muito forte. Obrigado. Eu posso ir lá? Posso ir lá? Posso ir lá? Parece que agora sim ele deixou. E eu posso vir aqui e colocar os meus Pokémons no hall da fama. Só curar. E é assim que eu posso falar que eu virei um campeão.